Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política se respeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se as pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito e, se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática.